A Luz Apaga Bate o tambor, chora a coica e o pandeiro Come o coro no terreiro porque o choro começou A Luz Apaga porque já raiou o dia E a fantasia vai voltar pro barracão Outra ilusão desaparece quarta-feira Queira ou não queira, terminou o carnaval Mas não faz mal, não é o fim da batucada E a madrugada vem trazer meu novo amor Bate o tambor, chora a coica e o pandeiro Come o coro no terreiro porque o choro começou A gente ri, a gente chora E joga fora o que passou A gente ri, a gente chora E comemora o novo amor A Luz Apaga porque já raiou o dia E a fantasia vai voltar pro barracão Outra ilusão desaparece quarta-feira Queira ou não queira, terminou o carnaval Mas não faz mal, não é o fim da batucada E a madrugada vem trazer meu novo amor Bate o tambor, chora a coica e o pandeiro Come o coro no terreiro porque o choro começou A gente ri, a gente chora E joga fora o que passou A gente ri, a gente chora E comemora o novo amor A gente ri, a gente chora E joga fora o que passou A gente ri, a gente chora E comemora o novo amor A gente ri, a gente chora E comemora o novo amor